Olá! Bem-vindo ao meu canal! A SpaceX testa o motor de foguete Raptor. O motor do foguete foi acionado contra uma placa de aço refrigerada à água, projetada para proteger a plataforma de lançamento durante a decolagem. Comentando sobre o teste, o fundador do SpaceX, Elon Musk, chamou de um raio de plasma infernal. A SpaceX testa o motor de foguete,